Precisa assinar um documento com seu certificado digital em nuvem? Veja como agora. Meu nome é Rafael, você está no canal Suporte VIP, seja muito bem-vindo. Então vou digitar aqui, assinador do iti, você pode entrar aqui assinador.iti.br ou acessa o site gov.br e faça login lá na sua conta gov.br. Estou entrando aqui, mesmo diretamente pelo site do assinador do iti, você precisa fazer login aqui com a conta gov.br. Pode ser com o CPF e senha, com essas outras opções aqui, certificado digital em arquivo ou token. E seu certificado digital em nuvem aqui embaixo também. Eu vou fazer login aqui com o meu certificado e já mostro a tela posterior. Então aqui já estou na tela inicial do assinador do iti. Se for direto pela conta gov.br, você vai no menu do gov.br e rola um pouquinho para baixo, que lá tem uma opção para assinar documento, que vai jogar para essa tela aqui também. Tá bom? Pode ser no computador, desktop igual eu estou aqui. E pode ser diretamente pelo celular também. Então aqui eu vou escolher um arquivo PDF para ser assinado. Vou escolher esse daqui de teste e abrir. Aqui ele já... já vou selecionar... o PDF está aqui, vou clicar em avançar. E aqui seleciono a área onde ficará a assinatura. Aqui ele já tem essa mensagem aqui, que é muito importante. Você só precisa assinar em uma única página, que é válida para todo o documento. Vou clicar em assinar. Aqui ele vai te dar a opção de carregar mais documentos. Você pode assinar até 5 documentos de uma única vez. No caso aqui eu vou assinar um só mesmo, vou clicar em assinar. Vai abrir essa tela aqui para você selecionar. Se quer uma assinatura gov.br ou assinatura com certificado digital em nuvem, NeoID, que é o da Serpro. Vou selecionar aqui o NeoID. Vai jogar para essa tela aqui. Como eu estou no computador, tem essa opção de ler QR Code. Então o que eu faço? Lá no celular, vou abrir o aplicativo NeoID e colocar para ler o QR Code seguindo essas instruções aqui do lado. Logo após que validar aqui com o QR Code e autorizar lá no celular, ele vai voltar aqui para a tela com o documento assinado. Se for diretamente pelo celular, ele vai, quando clica lá para assinar, ele joga para o aplicativo NeoID. Você autoriza, seleciona lá o certificado, autoriza com a sua biometria ou digitando o PIN de acordo como tiver configurado o seu NeoID. Eu vou mostrar aqui a tela logo depois de um documento assinado para você ver como que fica. Perfeito, já estou aqui na última tela com o documento assinado. Agora já posso aqui baixar esse documento com a assinatura, documento assinado digitalmente. E já mostro aqui também esse site validar.iti.gov.br, onde posso fazer a verificação dessa assinatura. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Agradecer também o pessoal que mandou a contribuição por Pix, tá bom? Muito obrigado e fiquem todos com Deus e até a próxima.